Aaaaaaah! Pagaça! Vai, der! Opa! Pagaça! Pode ser! Pagaça! Pagaça! Aidee! Aidee! Pagaça! 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 O que você está fazendo? Não, não. Opa! 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 É como o anorangos agora. Opa! 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 É a segunda vez que eu venho para viver O que eu venho para viver Eu venho para viver Obrigado. E francamente o seu estado, tudo isso o tempo e se é mais, o seu estado. E francamente o seu estado, né gente o nosso estado, o seu estado, E aí, meu, a terceira hora que eu falo para eu viver Boca! 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 Boca!